O imóvel fica localizado na rua Rio Grande do Sul e por volta do meio-dia e 40 desta terça-feira as chamas foram notadas. Em poucos minutos a guarnição foi deslocada ao endereço informado e os militares conseguiram extinguir o fogo antes que se espalhasse pela edificação. O foco do incêndio já estava controlado pelo próprio solicitante com apenas alguns resquícios ainda precisando ser realizado o rescaldo na parte estrutural que é composta de madeira, a parte do forro mesmo. Quando houveram vítimas, ninguém analou grande quantidade de fumaça. Foi só orientado as pessoas que residem a sair do local pela grande quantidade de fumaça ainda, mas sem vítimas e o risco bem controlado do foco. Parte da estrutura era feita em madeira e os bombeiros precisaram fazer o rescaldo para evitar que a situação pudesse se repetir. No local está instalada uma lanchonete e algumas pessoas que estavam ali foram orientadas a deixar o espaço por conta da fumaça. Obrigado.